Continuando nossa série sobre o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, vamos falar hoje sobre a vaca vermelha. Gente, se me aparece hoje uma vaca vermelha aqui, ou melhor, aparece em Jerusalém uma vaca vermelha, eu posso sacrificá-la para Deus? Então essa pergunta nós vamos tentar descobrir hoje, na aula de hoje. Antes disso, eu queria só lembrar, se você quiser participar do lindo sorteio desse quadro maravilhoso, clique no link que está aqui embaixo, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Primeiro lugar, por que é tão importante essa vaca vermelha? A resposta é, porque para renovar o trabalho do Beit HaMikdash no templo, é necessário a vaca vermelha. Existem alguns sacrifícios, aqueles que eram fixos, o sacrifício de Tamido, o sacrifício de Moussav, que eles poderiam ser feitos por uma pessoa que estivesse tecnicamente impura, com impureza de morto. Porém, existem muitos sacrifícios que para serem feitos, é necessário ter um sacerdote, um coen, totalmente puro. E um sacerdote que ele se impurificou com impureza de morto, ele precisa passar o procedimento da vaca vermelha, digamos assim, das cinzas da vaca vermelha, que era sacrificada, para poder se purificar e entrar no templo. Também existem alimentos que os sacerdotes só podem comer estando puros, e até mesmo para entrar na dependência do pátio do templo, uma pessoa teria que estar totalmente pura. Do contrário, é proibido dela entrar naquele local. Então, daqui nós vemos a importância, sim, de uma vaca vermelha. Antes de explicar, de entrar nos pormenores, se é possível ou não, deixa eu dar uma introdução sobre a vaca vermelha. Essa vaca tinha que estar totalmente vermelha, não podia ter nenhum pelo branco ou nenhum pelo preto. Todos os pelos, obrigatoriamente, eles deveriam ser vermelhos. Depois, se aparecia um pelo branco ou um pelo preto, se você arrancasse aquele preto, não adianta. Não pode nascer nenhum pelo branco ou pelo preto, ok? A única coisa na vaca que não precisa ser vermelha são os olhos, os dentes e a língua. Bom, a língua é sempre vermelha, ok. Mas, se nascesse uma vaca totalmente vermelha com uma língua branca, você pode sacrificar, ela era kasher, tá bom? Mais alguns detalhes, por exemplo, está escrito, asher lo a la aleya ol. Essa vaca vermelha não pode ter carregado, não pode ter sido colocada em cima dela nenhum arado. Mesmo que ela não puxou, se botou um arado em cima dela, ela não é mais kasher, digamos assim. Não somente arado, você colocou alguma coisa que você estava carregando em cima dela, ou você montou em cima dela, ou você simplesmente se apoiou em cima dela porque você estava cansado, invalidou essa vaca já. Então, desde que ela nasce, ela tem que ser extremamente bem cuidada para que nada, nada disso aconteça. Os cascos e o chifre, eles podem ser pretos? Podem. Não precisam ser vermelhos, porém, eles deveriam ser tirados ou cortados de forma que não afetasse e fizesse um machucado na vaca também. Bom, a gente vê que é uma coisa muito rara e difícil de acontecer, mas se aparecesse teoricamente uma vaca dessa, poderíamos sacrificá-la ou não? Então, veja, gente, existe uma discussão aqui entre os legisladores hoje em dia. Alguns afirmam que não pode ser sacrificada. Por quê? Está escrito na Torá, Quando você fazia o sacrifício da vaca vermelha e depois queimava ela, depois que ela era abatida, você tinha um procedimento de pegar as cinzas, misturar com uma certa água e depois você, o coen, o sacerdote, ele mergulhava o dedo dentro dessa água com cinzas e as perdia em direção ao tabernáculo ou em direção ao santo santuário, ou Beit Hamigdash. Ele ficava, na verdade, no Monte das Oliveiras em direção ao templo e as perdia em direção ao templo. Como hoje não temos templo, então não dá para fazer a vaca vermelha. Porém, existem outros legisladores que falam que não. A Torá não fala que você tem que ver o templo. Tem que ser somente em direção ao templo. Então você pode as perdia naquela direção do templo, apesar que o templo não se encontra lá. Bom, existem outros comentaristas que disseram o seguinte, que está escrito, que a vaca vermelha era dada para o Elazar, o sacerdote. Elazar, naquela época que Moisés fez a vaca vermelha, ele era o filho do sumo sacerdote. Ele era o filho de Arão. Porém, fala o oraste, fala os comentaristas, esta vaca, excepcionalmente, é feita por Elazar. Mas as outras são feitas pelo Arão, pelo sumo sacerdote. Naquela geração, Arão não podia fazer aquela vaca. Era um detalhe técnico. A vaca vermelha veio para espiar o pecado do bezerro de ouro. Falaram os sábios que vem a mãe e limpa a sujeira que o filho fez. O bezerro estragou. Vem a vaca e limpa a sujeira do bezerro. Como Arão foi um dos protagonistas do bezerro de ouro, ele não podia fazer essa vaca vermelha. Então que o filho dele fizesse. Mas as outras vacas eram feitas para o Arona Coen, o sumo sacerdote. E como hoje não temos um sumo sacerdote? E um sumo sacerdote só pode ser eleito pelo sinedro. Não temos o sinedro também. Então não pode ser feita a vaca vermelha. Outros rabinos argumentam que não. O que a Torá fala que o sumo sacerdote vai fazer é um conselho, mas não uma obrigação. Uma vez que a vaca vermelha é algo muito importante e muito sagrado, nós damos a honra e o cavodo para o sumo sacerdote fazer. Mas pode ser feita por um outro sacerdote. E hoje temos muitos sacerdotes descendentes de Arona Coen. Então existe essa discussão, porém, o veredito é... A gente olha no Rambam, o Maimonides, ele escreve no livro dele que até hoje foram feitas nove vacas vermelhas. A primeira foi feita por Moisés. Depois, Shimona Tzadik fez duas vacas. Depois, Yohanan, o sumo sacerdote, fez duas vacas. E assim por diante. E a décima... Desculpa, a segunda vaca foi feita por Esdra. E depois, a décima vaca vermelha escreve o Rambam. Mashiach vai fazer. Somente o Messias. Então nós estamos aguardando o Messias para ele fazer a décima vaca vermelha e purificar todo o povo. Agora, o que é interessante é que hoje em Israel estão criando vacas vermelhas. De onde vêm essas vacas vermelhas? Então assim, gente. Na época do templo, existiam várias vacas vermelhas em Israel, sim. Tanto é que fizeram só no segundo templo oito vacas vermelhas. No espaço de 420 anos, oito vacas vermelhas foram sacrificadas. Uma a cada 50 anos, mais ou menos. Porque tinha bastante vaca vermelha ali. E eles usavam as cinzas delas, duravam bastante tempo. E quando acabavam, depois de 50 anos, faziam o sacrifício de uma outra vaca vermelha. Depois da destruição do templo, essas vacas foram perdidas ou exiladas também. Mas hoje em dia se encontra assim. Por exemplo, no Texas, existe um gado da raça dos Angus. Se chama a linhagem deles. Que são vermelhos. Eles têm uma tendência avermelhada. É algo entre o vermelho e o marrom. Mas essa vaca vermelha se presume que a Torá se refere a ela. Então existe uma organização em Israel chamada de Templo Institute. Eles pegaram essa raça de Angus, trouxeram para Israel. E estão criando. Já tem cinco vaquinhas lá. Por que é importante criar hoje uma vaca vermelha se a gente não pode sacrificar uma vaca vermelha hoje em dia? Porque o Mashiach pode se revelar a qualquer momento. Nós estamos esperando a revelação do Mashiach a qualquer momento. O Reb de Lubavitch prometeu que a vinda do Mashiach é breve, é iminente. A qualquer momento vai chegar o Mashiach. Quando chegar o Mashiach precisamos de uma vaca vermelha. Agora, essa vaca vermelha só pode ser sacrificada depois que completa dois anos de idade inteiros. Quando ela entra no terceiro ano, aí sim ela está pronta para ser sacrificada. Então, por isso que é importante criar essas vacas vermelhas em Israel. Acompanhar durante esses dois anos que elas não sejam usadas para fazer nenhum trabalho. Que ninguém monte em cima dela, nem se apoie em cima dela. Mas tem que ter um cuidado muito especial. A gente tem que saber a idade delas também. Para quando entrar no terceiro ano, o Mashiach chegar, já temos uma vaca vermelha pronta para ser sacrificada. E como nós acreditamos e temos certeza que a redenção é bem em breve, nós vamos ter o mérito de já já receber o Mashiach e sacrificar a vaca vermelha, nos purificar, poder retomar novamente a atividade do templo que o Mashiach vai reconstruir em breve em nossos dias. Amém. 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 Amém.